Salve, salve, devoto! Eu estou vivo pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreve, não se esqueça, ative o sininho de notificação, alegria, seis horas da manhã, vamos bater papo de galo no oferecimento dela, da Loca Agora, alugue já sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito com IPVA e seguros pagos, o link está na descrição do vídeo, não perca tempo, vem comigo e vende Loca Agora e ó, no plano Fidelidade a moto fica pra você, quer entender tudo? Só clicar no link da descrição, esportes da sorte, afinal de contas aqui meu irmão, é muito mais do que bete e o link está na descrição, só tem um detalhe importante pra te contar, tá? Na esportes da sorte, é onde você ganha de verdade, o ODD é sensacional e você ainda pode brincar em diversos joguinhos online e se divertir muito, e tem as múltiplas que dão pra você faturar terça-feira, tem campeonato brasileiro e tem esportes da sorte, e quero convidar você também, obviamente, pra futebol interativo, tem mais de 35 cursos com estágio garantido dentro de um clube de futebol, você só garante aqui, clique no link da descrição e sabe, mas, bom, bora falar de galo, muitos assuntos e muito conteúdo e vamos começar falando dele, do Milito, falando sobre a possibilidade nessa quinta-feira da volta de diversos jogadores e a diferença que isso realmente vai fazer, bora escutar o Milito, gente. Bom, agora estamos sumergidos em um profundo dolor, quando a uno toca atravessar uma racha como esta, por suposto que sente muito dolor, se sente também responsável, os reforços estarão disponíveis quando chegar o momento e a fecha. Eu o que mais quero é ter a todos os jogadores, que Rubens este recuperado, que Sarabia este recuperado, que Lemos este recuperado, que Everson este recuperado, depois não sei se jogaram ou não jogaram, mas por menos tenerlos disponíveis, que Mariano este recuperado, quem mais? Alisson este recuperado, Saracho, um jogador muito importante para nós este recuperado. Imagino que se isso acontece, seremos mais forte, mas não por qualidade, mas por quantidade. Que é o que necessitamos, voltar a ter esse equipe. Mas é muito difícil para mim falar disso, depois de semejante derrota, porque não quero que isso seja uma excusa. Para mim seria muito fácil vir aqui, não. Com os jogadores que temos podemos competir e podemos ganhar. Logicamente, em quantidade, se tivéssemos toda a quantidade, melhor. Não o temos, e é uma questão que venimos padecendo durante os últimos 30 dias. Por lesão, por suspensão, por jogar em a seleção. Mas tem que competir igual. E tem que competir igual e tem que ganhar. Ou tentar ganhar. Reconhecendo as adversidades. Mas tem que tentar. Agora, seremos mais fortes e melhores para que isso. E agora, seremos mais fortes e mais fortes e mais fortes e mais fortes. E agora estamos nessa outra dinâmica, na outra cara do futebol, que é a derrota. E isso, por suposto, que angustia, que molesta, que jode, te faz sentir mal. Sobre todo, a mim me faz sentir mal por, principalmente por os jogadores e depois, lógicamente, por toda a massa que nos acompanha e que está conosco e que sempre espera ver ao equipo ganhar. Quando isso não ocorre, eu sofro muito. Por os jogadores e também por os seguidores, por a gente. Bom, foi mal aí, travou aqui o... Como é que fala? O mouse, mas está aí o que o Milito falou. Cara, olha, eu já falei para vocês e mantenho o que eu digo, porque eu não vou fugir da raia pela perseguição de alguns. Acho eu que o elenco do Atlético, no momento que tiver todo mundo, que vamos ter as lesões normais, que é um lesionado, dois suspensos, dois lesionados, ninguém em suspenso. Quando voltar à normalidade, nós vamos ter um time muito interessante. Nós vamos ter um time formado por Everson no gol, você vai ter o Júnior Alonso na esquerda, Bruno Fuch centralizado e Lianco na direita, eu estou achando que vai ser isso. Fausto Ver e Alan Franco na volância. Nós vamos ter Scarpa, Arana, Bernard, Paulinho e Hulk. Cara, nós vamos ter um time massa. Na reserva, nós vamos ter Matheus Mendes, Saravian, Rabelo e Rômulo, tá certo? Nós vamos ter Otávio e Batalha, dois volantão de contenção na hora que precisar entrar, dois volantes para dar pancada. Nós vamos ter na direita o Palácio, que está muito bem, o Rubens, que estava voando antes da lesão e tem esperança que ele volte em alto nível. E centralizado, Zaraty no ataque Vargas e um atacante contratado, né? E ainda a décima segunda opção, que você pode vir de Alisson, você pode pôr o Lemos, você pode pôr o Paulo Vitor, você pode pôr o Cadu, você pode pôr quem aí for do gosto, Igor Gomes. Eu acho que o Atlético tem um time muito, muito interessante e principalmente se vier mesmo esse reforço do ataque. Se vier esse reforço do ataque, então, aí nós vamos dar uma equilibrada, nós vamos dar uma aumentada, nós vamos dar uma... Cara, o time vai dar uma outra liga, um outro time, vai ser uma outra história. Então eu entendo o Milito, sim, né? Eu entendo a situação dele e eu não vou ficar jogando contra ele nesse momento, não. Bom, vamos falar aqui agora do Lianco, né? E ele deu uma entrevista falando do motivo que ele veio pro Galo e eu gostei bastante de ouvir tudo que o Lianco falou. Achei bem interessante e vamos escutar o que o Lianco disse, galera. Saca só. A gente vem pras férias quem tá muito tempo fora ou quem joga fora, tu vem pras férias aqui, tu... Quando tu chega com avião no aeroporto assim, acho que a sensação é pra todo mundo é a mesma, né? De nossa, Brasil. Então, tô muito tempo lá fora e eu acho que chegou o momento de estar também mais próximo da minha família, como eu falei, né? Do Espírito Santo, minha família é toda dali, então acho que vai estar muito mais próximo. Pros meus filhos, eu tenho uma filha de cinco anos, o outro de um ano e seis, então acho que pra estar mais próximo também dos avós e tudo. Então acho que eu juntei tudo e aí surgiu a oportunidade do Atlético. Tive outros clubes, sim, pra fazer a escolha. mas o Atlético foi um clube que eu sempre acompanhei, desde acho que aquilo que ficou marcado da torcida do eu, acredito, aquilo ali ficou marcado pra caramba. Então acho que vem de um carinho já antigo e depois eu fiquei sabendo que eu tive a oportunidade talvez de poder vir. Foi quando eu abracei, surgiu muitos outros clubes e eu já tava já assim por dentro abraçado com o Atlético e foi quando eu falei, não, pode surgir o que for que eu vou pro Atlético. E assim foi minha escolha, acho que foi pelo carinho e também pelas trocas de conversas que eu tive, né? Com a minha família, com os meus empresários, com o Atlético. Então acho que foi, juntou tudo e eu falei, é pra lá que eu vou e... então o máximo que eu puder ajudar e poder jogar os jogos, seja brasileiro, seja libertadores, seja o que for, botar a camisa do Atlético, acho que foi o que eu falei. Se Deus quiser, vão ver muito o que eu falei da questão da raça, da vontade de jogar, isso aí não vai faltar e pode ter certeza. E pra gente fechar, qual o recado que o Leão quer passar pra torcida, pra massa atleticana? Cara, chegou um... um cara sonhador demais e muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, mas eu acredito que aqui no Atlético vai ser uma das melhores que eu já passei. E é isso, vamos junto, tamo junto e aqui além como pessoa vai ter um atleta que vai estar à disposição pra caramba do Atlético e é isso. Bom, um sentimento, pelo menos da minha parte, de entrega. Acho que você, do outro lado da tela, teve esse mesmo sentimento. De um jogador que vai entregar, de um jogador que tá disposto a fazer mais, de um jogador que tá disposto a viver a espiritualidade atleticana. E isso me ganha. Sabe por quê, cara? Porque o meu pensamento começa a girar em torno do seguinte. Cara, eu tenho aqui um ativo, um ativo que quis estar aqui. Igual o Bernard. Olha, eu tive outras propostas. Inclusive, dizem que a proposta do Botafogo era melhor do que a nossa e ele optou por vir pra cá justamente pra quê, velho? Pra bater o pé e falar o seguinte. Não, cara, eu quero jogar nesse time. Eu dei minha palavra. Minha palavra vale mais do que grana. Vale mais do que qualquer coisa. Então, assim, cara, eu particularmente gostei. Que bom que ele tá vindo. Que bom que ele tem com esse compromisso. E eu acho que o Lianco vai jogar muita bola pelo galo. Acho que o Lianco vai ser aquele jogador diferenciado. Vai ser aquele jogador exato que o Milito precisava. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Bom, vamos falar agora do Guilherme Arana, né, senhoras e senhores? Nossa querida Aracnídeo volta nessa quinta-feira. E isso é muito importante pro Atlético porque faz muita falta, né? Depois que o Arana saiu do time do Atlético, a verdade é que ninguém acertou ali. E isso é um problema sério porque você tinha a opção do Rubens. Mas vamos falar a verdade. O Rubens, como é que ele vai voltar? Eu já sinto que existe uma necessidade de trazer um ponta esquerda, igual muitos dizem. Né? Porque você não tem... O Bernat pode improvisar por ali, mas e se o Zarate não tiver aí já começa a improvisação demais. Então eu acho que o Rubens, que é um cara que pode jogar de volante. Eu acho que o Rubens no esquema do Milito de volante é destruir também. Enfim, eu acho que o Atlético precisa desse ponto de esquerda, mas vamos falar do Arana. O Arana tá retornando e algumas coisas circundam essa volta do Arana. E é importante a gente falar sobre isso aqui no Canal Vinegra. A primeira coisa é o seguinte. Ninguém conseguiu se adaptar à posição do lado esquerdo, né? Por conta da lesão do Rubens, né? Não teve outra substituição. E todos que passaram por ali pra tentar agregar falharam. O Igor Gomes falhou, o Zarate falhou, o Scarpa foi o que melhor conseguiu. O Alisson quando jogou por ali não deu certo. Enfim, né? Então, a primeira situação é essa. O Arana realmente é um jogador que fez muita falta. Pronto. Ponto um. Ponto dois, que vem circulando o Arana. Tá voltando de seleção. Tava jogando, tava treinando, tá apto. Ele nessa terça-feira chega a Belo Horizonte, vai descansar. Quarta-feira tá treinando. Quinta-feira vai pro jogo. Tô vendo muita gente fazer a crítica. Ai, por que o Guilherme Arana tá indo de Las Vegas pra Nova York? De Nova York, São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, né? Carai, tinha que fretar um voo pro Arana. Vai, me ajuda isso. Me ajuda aí. A galera não tem noção de quanto que é um voo fretado, não. Ah, mas o voo fretado pro Arana jogar. Ele vai jogar, irmão. Ele vai chegar terça. Ele tá chegando terça-feira. Ele provavelmente vai descansar na terça-feira. E ele tava jogando. Quarta-feira ele treina. Quinta-feira, nove e trinta da noite ele joga. Mais quarenta e oito horas aí com o time. Então vai dar bom. Vai dar bom. O Arana vai tá em campo. Só não vai tá em campo. Se ele tiver vindo com alguma lesão, tiver acontecido alguma coisa, né? Desenteria, alguma coisa assim. Mas vai ser muito bom o retorno do Arana. Porque provavelmente nós vamos ter um time de Matheus Mendes, Sarávia, Bruno Fux, Romulo. Tá certo? Otávio, Alan Franco. Nós vamos ter o Scarpa, Arana, Hulk e Paulinho. E aí vai depender se ele vai querer continuar com três volantes e vai entrar com o Paulo Vitor. Se o Zarate vai tá apto. Se ele vai entrar de Igor Gomes, de Robert, de Palácios. O que ele vai fazer? Pra mim, se o Zarate vai em campo. Vai Zarate, se não, ele vai de Paulo Vitor. Mas já dá uma melhorada substancial o teu Arana ali na esquerda, irmão. Já dá um upgrade nessa equipe. A gente precisa de mais desse upgrade, né? Bom, vamos ver se o esquema do Milito não vai deixar o atleta tão exposto ainda, né? Eu acho que o ponto de virada tem que ser o São Paulo, irmão. Porque se o ponto de virada for só os reforços, vai doer um pouquinho na alma do torcedor atleticano. Vencer o São Paulo é fundamental porque é em Brasília. É campo neutro, não é? Porque torcida do Juventude tem quase nenhuma. Nem no Rio Grande do Sul tem pouco. Então vai ser uma torcida do Atlético lá e quem quer acompanhar futebol. E a maioria vai torcer pro Galo. E o jogo contra o Juventude a gente vence. Então assim, o Arana é excelente. Excelente, vai ajudar muito. Acho que o Atlético vai pra frente. Agora eu quero falar do Zarate. Até antes de eu falar de outros patrocinadores aqui, Não, deixa eu falar primeiro aqui da GolCase, né, gente? Capinha personalizada pro seu celular, você só encontra na GolCase, tá? Não esquece, gente, de utilizar o meu cupom GOLVNEGRO. Sabe por quê? Porque eu tenho frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas você leva mais duas. Olha esse copo, gente. Que copo maravilhoso, cara. Olha esse copo. Olha a garrafinha, já tá disponível de novo a rosa. Olha essa garrafinha no canto da tela, a rosa que linda, cara. Essa capinha dourada aqui, essa garrafa é muito linda na cor preta. Essa daqui é show de bola, que você põe seu nome, eu tenho uma dessa. Gente, são produtos fantásticos. Isso aqui pra mim, gente, é até putaria de tão lindo que é. Esse daqui é a próxima aquisição que eu vou ter da GolCase. Essa capinha, esse copo térmico aqui preto com dourado e vou mostrar pra vocês. O link tá na descrição. Não esquece de utilizar o meu cupom GOLVNEGRO. Papum. Crédito na hora só tem um lugar na Papum. Gente, eu parcelo pra você na Papum de 12 a 18 vezes, tá? Sou o crédito mais barato no mercado. Você pode procurar banco, financeira, procurar o papo, irmão. Não tem nada mais barato que eu sou na Papum. E olha, são mais de um ano aqui ajudando pessoas a liquidar dívidas, tá certo? Com um empréstimo que realmente é barato. Você pega um empréstimo na Papum, quita aquele empréstimo caro. O seu quita aquelas prestações que tá deixando seu nome no SPC e Serasa. Quer saber mais? Entra em contato no link da descrição. Não perde essa oportunidade. Vem comigo e vem de Papu. Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície, meu irmão, tem solução. E a solução é no Instituto Céspedes. Atendimento exclusivo e personalizado, tá bom? O DDD é 319-99905-4650. O DDD é 319-99905-4650. Vocês já estão vendo aqui que tá na reguinha bonito e já tá dando aquela plumagem preta. Gente, em breve vocês vão ver meu cabelo gigantesco. Meu amigo Lucas veio aqui hoje, viu meu cabelo e falou, é realmente, é diferenciado. Não perde tempo, vem comigo de Instituto Céspedes. Bom, vamos continuar aqui. Agora eu quero falar do retorno de Zaratio. Eu perguntei uma pessoa ontem do Atlético, no final da noite, se o Zaratio tinha condições de voltar. A pessoa disse que o Zaratio talvez possa jogar. Isso me chama um pouco a atenção porque eu acho que o Zaratio, cara, ele faz uma falta. Mas é uma falta pra essa equipe absurda, sabe? E eu analisando a situação do Zaratio, me vem algumas coisas na cabeça que eu fico assim, cara, é um cara que constantemente lesiona, constantemente lesiona, e ainda assim faz muita falta. E graças a Deus o Atlético contratou uma pessoa pro setor dele. Que onde que o Zaratio joga hoje no meio-campo do Atlético? Quando o nosso querido Milito tinha todo mundo, ele jogava de Otávio e Alain Franco na volância ali, né? Alain Franco, na verdade, do lado esquerdo, Otávio do lado direito. Jogava com esses dois. Jogava com Arana aberto de um lado, Escarpa aberto do outro. E Zaratio complementando o lado esquerdo do campo ali, do meio-campo. E o Huck puxava ali pelo lado direito do campo e o Paulinho ficava entre ali. Então você tinha um amasso de quatro subindo assim. Era muito interessante com o Paulinho lá na frente. O Zaratio e o Bernardo jogam na mesma posição. Por isso que eu falo muito que o Zaratio vai virar reserva no time do Atlético. O Bernardo vai ocupar aquele espaço. E aí, cara, mas como faz falta hoje? Se o Zaratio estiver disponível contra o São Paulo, nem que seja 45 minutos, vai ser muito bom. Joga 45 minutos, saída planejada por conta, né, de lesão e tudo. Aí você coloca um outro, você já pode estar fazendo o resultado. Porque o Zaratio, ele tem um futebol mais refinado. Muito acima do Igor Gomes. O futebol do Palácio é de drible, não é de qualidade de passe. Então é acima do Palácio, para a posição. Então a gente precisa muito do retorno. Muito, muito mesmo, gente, do retorno do Zaratio. Eu sinto que ele faz uma falta completamente absurda para essa equipe. Bom, se o Zaratio estiver de volta, nós vamos ter um time do Atlético bem substancial. Bem forte, bem firme, porque você vai ter uma escalação, igual eu disse, né? Muito equilibrada. Claro que muitos jogadores voltando de lesão, não na mesma condição física de outrora. Mas o Zaratio vinha jogando duas semanas parado e tal, aquela coisa. Não está tão fora de ritmo assim. Agora é esperar para ver, né? E outro que precisa do nosso apoio, gente, é o Matheus Mendes. Olha para você ver. A galera já está começando a fritar o Matheus Mendes, pedir contratação de goleiro no Atlético. Olha, gente, esquece. Não vai ter contratação de goleiro no Atlético. O Everson fez a cirurgia, deve voltar em 30 dias, pelo que eu pude apurar 30 dias. Vou até falar disso no vídeo da tarde, no almoço. E o Zaratio, meu amigo, e o Matheus Mendes, meu amigo, ele é o goleiro. Se ele é o goleiro reserva do Atlético, o Atlético não tinha que ter ele como goleiro reserva. Tinha que ter ele como terceiro goleiro. E essa não foi a intenção do Atlético. O Atlético entende que o Matheus Mendes está pronto. Os gols que o Atlético está tomando, eu acho também que alguns gols poderiam ser defensáveis, sim. Mas a fase é tão ruim de todo mundo que não dá para culpar o Matheus Mendes. E eu acho que o Robert e o Cobra são muito melhores ativos do que ele. Eu não estou falando isso hoje. Se você, quem acompanha esse canal, sabe que quando o Everson era titular absoluto, a galera falava do Matheus Mendes e eu falava, cuidado com o que vocês estão pedindo. O Matheus Mendes nem é o melhor goleiro da base atleticana. O Cobra é melhor que ele e o Robert também é melhor que ele. Só que tem ele e o Atila. E ele é o reserva hoje. E ele não é ruim. O Matheus Mendes não é ruim, mas ele não é melhor que esses dois que eu estou dizendo aqui. E eu já vi o Matheus Mendes jogar e esses dois são muito superiores. Mas talvez não estejam prontos na malandragem de um clube profissional. Precisa treinar um pouco mais de banco, precisa passar por ali, né? A gente já teve o Diego Alves aqui, que entrou em uma roubada em final de Série A, tomou quatro gols e quase acabou com a carreira dele. Então assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos dar o nosso apoio ao Matheus Mendes. Ah, mas você acabou de dizer que ele nem é o melhor. Você quer que eu apoie? Claro, porque eu sei que os outros não vão ir. Eu sei que tem o Delfim na frente. Eu sei que tem o Atila na frente ainda. que esses ainda vão ser emprestados, para esses dois subirem. Alguma coisa vai acontecer. Então eu, hoje, sou Matheus Mendes de carteirinha. Pego minha carteirinha Matheus Mendes e tiro a fã clube. Porque nós temos que apoiar o Matheus Mendes nesse momento. E Deus proteja, cara. Para ele que não tome frango, para a gente ficar puto da cara e pedir outro goleiro. Porque pediram muito o Matheus Mendes. Solicitaram aí ou agora tem que entender. Bom, vamos partir para o próximo tema e falar da mentira dos paulistas, né, cara? Os paulistas não param de contar a brobrinha, não param de falar uma coisa. Houve ontem uma reportagem da UOL, que eu mostrei para vocês, que era essa aqui, ó. Pressão e milito atrasa acordo entre Corinthians e Galo por Fausto Velho. Primeira coisa, vamos lá. Pressão e milito de quem? Ontem fiz uma enquete que deu 10% aqui das pessoas pedindo a cabeça do milito. No Twitter eu só vejo as pessoas apoiando o milito. No meu Instagram coloquei também as pessoas estão apoiando o milito. No TikTok também eu estou vendo as pessoas apoiando o milito. Aonde que está essas pessoas que estão perseguindo o milito? Que pressão é? A da diretoria. Vamos raciocinar aqui comigo. Conversei com uma pessoa da diretoria, eu, depois que eu vou chamar você para raciocinar. Ah, não, e detalhe, tá? Aí você entra na matéria, quando você clica na matéria, fala assim, ó. A pressão sobre o Gabriel Milito atrasa a corda e tal. O que aconteceu? Milito pediu Fausto Velho, mas tem futuro incerto no atleta. A gente não venceu um dos sete últimos jogos, está pressionado. Perdeu três. Patou três e ganhou um. O acordo entre... Aí depois vem. O acordo entre Corinthians e Gales está encaminhado, porém o Clube Mineiro não avançou nos últimos dias. Faltam documentos que o Timão espera receber nessa semana. O meio-campista já se despediu dos companheiros e aguarda um desfecho positivo. Ele nem tem sido relacionado. Os valores de 4, 5 milhões, o Corinthians recuperaria parte do que investiu. E o Timão comprometeu a pagar 37 milhões para o Argentina, mas atragou as parcelas e tal. E ainda deve cerca de 37 milhões. Propósito do Atlético é maior que esse débito, né? Só que o do Atlético é parcelado, né? E aí, cara... Eles chegam aqui e dizem o seguinte... O Lucas Russetti, que escreveu essa matéria, tá? E aí eles vêm aqui com esse argumento de falar assim... Ah, o cara... Mas peraí, o Corinthians espera os documentos. E essa matéria, inclusive, ela foi editada, porque ela tinha ainda... Isso que é engraçado. Ela tinha uma parte que ainda falava assim... O Corinthians espera um desfecho positivo ainda essa semana. Eles colocaram agora... Falta documentos que o Timão espera receber dessa semana. E assim, cara... Não existe... Aí vem... Aí vamos para a análise, né? Tá aqui, pressão em Milito e tal. Primeira coisa, velho, vamos lá. O Milito, quando ele vem para o Atlético... Aqui, ó... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Gabriel Milito... Milito contratado. Vamos lá. Olha aqui, ó. Gabriel Milito contratado. Matéria do dia 24 de março. Que dia que fechou a janela? Dia 19. Quando o Milito vem para o Atlético... Ele já vem sabendo que ele não teria reforços. E que ele estava perdendo o Arana. Que ele estava perdendo o Alan Franco. E que ele poderia perder o Arana. Que ele poderia perder o Alan Franco. E que ele poderia perder o Vargas. Sendo que desses três... O único que não estava sendo convocado... Era o Arana. O Vargas vinha sendo convocado. O Alan Franco, sim, não, sim, não. E o Arana tinha parado de ser. Né? Porque estava jogando muito mal com o Filipão. Né? Por conta do esquema do Filipão. Aí... Vamos lá. Para vocês imaginarem. Para vocês entrarem no cenário aqui comigo. Aí... O Milito pega e faz esses caras jogarem. E ele sabia que tinha esse risco. O Milito, quando ele recebeu o documento do Atlético... Ele já sabia que ia sair Edenilson. Ele sabia que ia sair... Perdão. Patrick. Ele sabia... Que o Rubens estava... Que o... Que o... Que o Akardec podia sair, tudo. E tinha lá Arana, Rubens, Fulano, Ciclano, Beltrano, Beltrano. Tinha todas as posições assim. Quem que iria, quem que sairia, quem que não sairia. Aí, meu amigo. Estão dizendo o seguinte. Aí fora. Ah, o Milito, ele pode... Ele está chateado com a diretoria. A fala do Milito é quem criou um desânimo com a diretoria. Pera aí. Ele chega depois da janela fechada. Ou seja, ele já sabia que não ia ter reforço até o dia 10. É... Ele teve nove... 8,9. Então eu posso falar que é 10, né? Porque 8,10 não existe. Seria... Já seria 9. Ele teve nove desfalques por jogo. O Atlético está trazendo dois zagueiros, um volante. Um volante não está fechado, né? Mas dois zagueiros, um meia. E está quase fechando um volante. Está na busca de um atacante. Então ele pode ter cinco reforços. A diretoria, pelo que eu sei, pela informação que eu tenho, não pensa na demissão do Gabriel Milito. Não pensa. Porque sabe que ele está completamente desfalcado e que isso que está acontecendo com ele é provisório. Que agora, depois do dia 17, que é quando os reforços podem estrear, o Atlético decola. De onde que o Milito poderia estar balançado? A diretoria sabe que o cara tem nove desfalques, a diretoria sabe que o time precisa de reforços. Aonde? Por quê? E se a diretoria entendesse que a culpa é do Milito, que o Milito que não faz um bom trabalho, que o Milito é o responsável, pergunto aos senhores aqui agora, já pergunto aos senhores para que eles iam trazer reforços. Não, a culpa é do Milito. Esse time está ótimo. Vou trazer reforços para quê? Então assim, gente, é ridículo. Ridículo. Ele não está balançado do cargo. Fiquem tranquilos. Ah, mas pode acontecer uma demissão? Pode. Futebol é uma loucura. Mas, velho, todo mundo tem a mesma informação que não tem risco de demissão. Ah, mas na época do Filipão foi assim. Foi não. Na época do Filipão falava que está balançado, está dividido. Hoje não está dividido. E se tem alguém da diretoria que quer mandar o Milito embora, ela tem que fazer uma reflexão profunda dentro do coração dela, porque ela está analisando errado. Pelo menos é a informação e é a modo que eu penso. Bom, deixa eu falar com você aqui para você fazer um consórcio, cara. Não joga essa oportunidade fora, não. Sabe por quê? Consórcio é a melhor maneira de você adquirir um bem na sua vida. Hoje o consórcio da Porto Seguro de Imóveis está com 25% de desconto até contemplação. E de carro está com 30%. Você que quer comprar um carro, não pensa em financiar, não. Você vai pagar juros. É a pior maneira de você adquirir carro hoje. É melhor você juntar o dinheiro e ir pagando ali todo dia a sua carta. E aí, meu amigo, você dá o lance, é contemplado. E aí, em vez de você pagar juros no financiamento, você vai continuar pagando o mesmo valor que você combinou. E já no caso aqui, e isso é muito bom, do imóvel, você que mora nos Estados Unidos, você adquire imóvel aqui no Brasil. Está um sonho. Seu dinheiro está valendo quase que 6 para 1. 500 dólares está mais quase 3 mil reais. Uma carta de 3 mil reais, irmão. Você vai conseguir comprar um apartamento muito fantástico. E com o dinheiro que você tem aí guardado, você dá o lance, pega o apartamento, compra. Coloca numa imobiliária aqui no Brasil. Ela vai depositar na sua conta internacional de algum banco, Banco Inter, enfim, qualquer banco que você tenha. E aí, meu amigo, você vai pagando pelo aplicativo todo mês, bonitinho, e adquire o imóvel. Sensacional, né? Com o dinheiro do aluguel, você paga aí a prestação completa. Entra um pedacinho e, ó, só brilha. Não joga fora essa oportunidade. Adquira já um consórcio da Porto Seguro com o Euler, que é o dono da Segurocar. Telefone é 3199-506-7859. Não perde a sua oportunidade, não. E Frutos de Goiás, meu amigo, a Frutos de Goiás é simplesmente maravilhosa. É a melhor oportunidade que você tem para empreender. Vem ser um licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, na Frutos de Goiás, você vai se dar bem. O DDD é 3199-517-9100. DDD é 3199-517-9100. Nós vamos te dar toda a dinâmica de trabalho. Vamos ajudar você na montagem da loja, na burocracia e, principalmente, com os sistemas. E vamos te dar a margem de lucro de cada produto. Você vai entender a sua lucratividade. E olha, meu amigo, vai dar bom. Porque a Frutos de Goiás foi feita para você. O link está na descrição. Não joga fora essa oportunidade com a Frutos de Goiás. Vem ser um licenciado. E, ó, eu parcelo para você a abertura da loja. Vamos falar sobre Júnior Alonso e como o Atlético, que deve ser anunciado quinta ou sexta-feira. Júnior Alonso já está em Belo Horizonte, para quem não sabe, tá? Ele, inclusive, apareceu num vídeo do Fala Galo. O pessoal recebeu ele lá. Passei ontem. E o Júnior Alonso, gente, foi uma das maiores coisas que eu já vi na minha vida de bons negócios que o Atlético fez. Olha para você ver. O Galo contratou o Júnior Alonso por 18 milhões. Depois vendeu para o Crans Nodá por 47. Aí pegou o empréstimo pagando um milhão. Depois comprou ele por 7 milhões. Então nós lucramos com as vindas e vindas do Júnior Alonso 21 milhões de reais. É muita grana. E o Júnior Alonso, assim, eu não sou fã absoluto do Júnior Alonso. Acho que a passagem dele de 2022 do Atlético ficou devendo. Mas uma coisa é certa. O torcedor gosta do Júnior Alonso. O torcedor acha o Júnior Alonso um bom jogador. Mediante esse cenário todo, eu também não acho ele ruim. Eu acho que ele é melhor dos que estão aqui. Acho que ele joga mais bola do que estão aqui. Então, cara, eu estou muito feliz com a questão do Júnior Alonso. Tá certo? Que Deus abençoe ele. Que dê certo. E que grande negócio o Atlético fez, né? Pagou 7 milhões num defensor que a massa gosta, torcedor é fã e que quer voltar e está com garra de voltar. E o melhor, ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Russo. E os zagueiros russos são bons zagueiros, não são ruins. Então, assim, que coisa boa. Gostei da volta do Júnior Alonso nesses termos. Acho que foi uma boa. Bom, deixa eu falar com você de Thales Magdo, cara. Bom, o Atlético estava tentando a contratação do Thales Magdo, está tentando avançar, mas uma pessoa me disse que o valor que está sendo pedido, que não é de 15 milhões, segundo a informação que eu tenho, tá? É de 10 milhões de dólares. A galera não está topando parcelar. E aí parece que o Atlético e ainda... Eu lembro que eu falei para vocês que tinha um vídeo da cartada final, ainda não é esse, tá? O Atlético não fez essa proposta pelo que eu entendi. Pode ser que faça. Você perguntei durante essa semana pode fazer, a coisa tem de acontecer, não avançar. É diferente. Olha para você ver. Avançar é igual o Fausto Vera, que você está chegando num pontozinho ali e tal. Nesse caso, o time quer receber a vista, o Atlético não tem intenção de pagar a vista. Então, a discussão que está girando agora é o Atlético, essa pessoa me disse assim, o Atlético pensa em fazer, mas não fez, pensa em fazer uma proposta pagando um valor médio. O que é o valor médio para você entender? É dar um valor pelo jogador, exemplo, comprando 50% do passe. Eu vou comprar 60% do passe, o jogador você quer 10 milhões, eu vou comprar 60% do passe por 6 milhões. Mas mesmo assim, a informação que eu tenho é que é parcelado. E esse é um problema grande, porque a equipe não aceita parcelar parte. Então, está um negócio complicado, sabe? Bom, não é a cartada final, ainda essa proposta não está feita, o Atlético pretende tentar fazer algo nesse negócio essa semana. Qualquer coisa, eu conto para vocês aqui. Mas o que a gente sabe é que o Atlético quer e tem a interação de trazer centro avante. Quem falou isso foi o Vitor, e aí eu quero lembrar vocês de uma discussão aqui, vou pôr o vídeo novo, eu já passei esse vídeo, mas eu acho importante que eu quero dar um outro detalhe que eu fiquei sabendo. Bora lá. Alguns nomes na pauta, tem algumas situações, mas como eu falei, para encaminhar contratações, a gente tem que ter um alinhamento também com o próprio Milito e dentro do que o orçamento nos permite. Mas o Cadu também é um atleta que vem evoluindo, vem demonstrando virtudes, personalidade, assim como outros jovens que nós temos também dentro do elenco, já demonstraram virtudes. claro que a experiência só vem com o tempo e jogando, mas para jogar no clube como atlético, esses garotos têm que algo muito importante que é a personalidade, isso não falta para eles, não falta trabalho, tenho certeza que não só o Cadu, mas como todos os outros jovens atletas serão importantes na continuidade do processo. Bom, gente, vamos lá. A informação que eu tenho, tá certo? A informação que eu tenho é que o Galo está atrás de centroavante e assim, e é um pedido exclusivo do Milito, não está descartado. E o tema da minha capa é o Galo vai gastar com centroavante? E aí eu vou te contar o que eu estou sabendo. O Atlético está disposto a colocar dinheiro, o Atlético não está esperando oportunidade de mercado, o Atlético não está esperando um jogador liberado, o Atlético não está esperando aquele jogador famoso de graça, sabe? O Atlético tem intenção, sim, de gastar um dinheiro em algum atleta. O grande lance, o grande lance é que nós temos um limite para gastar. Nós estamos gastando, nós gastamos uma grana no Júnior Alonso, que é à vista, 7 milhões de reais, nós gastamos mais no Lianco 10 milhões, parcelando o resto, nós estamos gastando também no Fausto Ver, uma grana à vista, o restante é parcelado, e no centroavante nós também vamos gastar. O Bernardo também se gastou, mas está embutido no salário, mas nós vamos gastar uma grana em centroavante. E essa busca pelo centroavante, tá certo? Ela envolve um gasto, porque centroavante é uma opção cara no mercado. Então o Atlético está tentando descobrir um cara que vai ser de agrado, que vai encaixar, porque não é para chegar aqui e ficar encostado, é para chegar e também não ser titular, mas jogar. Então o Atlético está nessa busca. Se vai conseguir encontrar, é o grande lance, mas eu tive uma informação que repete isso que o Victor disse, que estão monitorando o mercado, estão na busca, mas tem que ser muito dentro do orçamento. O limite, depois do Fausto Vera, a coisa vai ficar bem curta e eles vão continuar a busca, até porque existe uma possibilidade, segundo alguns aí, do Vargas. Essa pessoa me disse que não, que dificilmente o Vargas sai do galo, mas sei lá, vida que segue, vamos ver o que vai acontecer. Eu não liberaria o Vargas nem ferrando, tá certo? Porque está difícil de achar um, imagina dois. Bom, deixou o like, se inscreveu? meio-dia e quinze eu te conto aqui no canal, talvez meio-dia, por causa da entrevista do Lianco, vou decidir, mas provavelmente meio-dia e quinze que a TV Galo costuma atrasar. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto, turma. Eu fui, valeu!